Olha só mais uma vez, Snoop da zona leste Cantando pra maior, torcida do centro-oeste O título não veio, foda-se e daí? Em meio ao tropeço nós não vamos resistir Te apoiei até o final, cada jogo eu tava lá Pulando na arquibancada e vendo meu time jogar Eu não parei de cantar, eu senti a emoção Quando me falava hoje tem jogo do Tigrão Batia meu coração em ritmo acelerado Meu amor é verdadeiro, eu sou torcedor fanático Não te deixo de lado, eu nunca te abandonei Aonde você estiver, contigo eu estarei Eu sempre te representei, demonstrei minha paixão Te provei já várias vezes, não importa a divisão Então bate coração e não deixa se abater Eu sei que o meu time vai fazer por merecer Os rivais já vão tremer quando o jogo nós lotar Nossa torcida é fantástica, não para de cantar Nada vai nos abalar, com o Ville é assim Por ele nós sofrem mesmo, esse amor não vai ter fim Em meia erros e fracassos ficamos meio abalado Mas aqui é colorado, vestimos o banto sagrado E lotamos o estádio e fazendo acontecer Se tem jogo do Tigrão, arquibancada vai tremer Com muito prazer, meu orgulho é você Eu canto e grito forte, Vila Nova FC Mesmo sem se merecer, a massa vai estar lá Vermelhando a cidade só para te ver jogar Nada que vai nos calar, eu caí mas vou morrer Relaxa com a série B, nós vem forte por aí Obrigado aos guerreiros que jogaram com a nação Que vestiram a camisa e honraram o meu Tigrão Obrigado capitão, Robson é firmeza O nosso R7 é ídolo com certeza Wagner, Bueno, Anderson e Simon Marinho, Donizete, Patrick e Edson Consini, Leandro, Bulhões Bruno, Oliveira, Reginaldo, Luizão Dudu, Diego, Cardoso Zote pelo meio, deixa marcado o nervoso E Vitor Fonte, não preciso nem dizer Na semifinal ele veio surpreender Douglas, Assis, também o Fernando Neto Mendo, Lira, Luiz, Fernando, Paulo, Vitor é o certo O nosso camisa nova infelizmente não aclacou Mas muito respeito pro Frotini, por favor Ele sempre nos ajudou, dois acessos conquistou Não vem falar que o cara aqui não é merecedor Completando o eleco, salve o Matheus Anderson O Roger e o Lazo são crias do meu Tigrão Que vieram da base e mostraram ter o dom E no profissional se manter o firmão E da arquibancada a gente sabe o valor Isso aqui é uma doença e não tem cura, né doutor Doente pelo time, isso sempre é amor No Serra Dourada a gente nunca se calou E no Fique é torcida e não importa o resultado Não estamos na final do campeonato do estado Mas já deixo avisar pra eu acreditar em você Vamos pra série A e vocês podem escrever Vila Nova FC é o maior do meu estado Pra quem não conhece é melhor ficar calado Tamo junto e misturado, essa eu fiz por você Por conta a galera que quer te ver vencer Quem é louco pelo time faz de tudo, tá ligado? Não acompanha jogo, pela TV a cabo Torcida que é mod, paga Sky em HD Podem contar vitórias maiores, nunca vão ser Olha só pra você ver, irmão, já tá comprovado Meu sangue é vermelho, pra sempre sou colorado E é bom ficar ligado, os verdadeira que chegou Aqui é Vila Nova, eu te provei o meu amor Para sempre sou colorado, até agora eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer